Bom, estamos falando diretamente de Atlanta, do Congresso da Sociedade Americana de Hematologia. Encontrei agora o Dr. Rogério Vivaldi, vice-presidente executivo da BioVerity, uma empresa destinada a buscar soluções para doenças da coagulação com hemofilia e outras. Dr. Rogério, qual a novidade que trazem para esse Heche? Oi, Luiz, tudo bem? Além dos fatores de coagulação de longa duração que a gente já tem no mercado, nós estamos aqui apresentando os primeiros resultados de fase 1 para uma nova doença, anemia hemolítica, em que uma nova droga trabalha junto com a cascata de complemento, fazendo com que as pacientes sintam melhoras da anemia e que não tenham necessidade de realizar frequentes transfusões de sangue. E hoje em dia, qual o tratamento dessa doença? Esse que é o mais importante, não há tratamento indicado para essa doença e esses pacientes, na maioria 16 a cada milhão de pessoas, ou seja, cerca de 5 mil pessoas nos Estados Unidos têm essa doença e hoje eles não têm nenhum tratamento disponível para tratar. Então, eles ficam à margem das quantidades de transfusões, às vezes 15, 20, 25 transfusões ao ano e assim mesmo podendo sofrer acidentes vasculares cefálicos, outros acidentes vasculares consequentes de hemólise. Muito obrigado, doutor Rogério. A gente vai continuar a cobertura do Congresso da Aeste 2017. Até que a pouco voltamos com mais novidades. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto